Governador Valadares é reconhecida no leste de Minas como uma cidade universitária. Entre as muitas instituições de ensino presentes no município, está a Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela se organiza para a construção de um campus universitário. A UFJF iniciou as atividades na cidade em novembro de 2012, com a expectativa da construção de um campus avançado que possibilitaria a oferta de mais vagas na região. No entanto, passados mais de 10 anos de sua implantação, o tal campus avançado ainda parece um sonho distante. O campus Governador Valadares iniciou suas atividades em 19 de novembro de 2012. Logo quando a instituição se instalou em Valadares, nós não tínhamos um espaço próprio para funcionarmos. Em 2013, iniciaram as obras do nosso campus no terreno denominado Miura 4. Por questões relativas à falta de recurso e questões jurídicas, a obra foi paralisada em meados de 2014 e desde então essas obras não foram retomadas. Atualmente, a UFJF em Valadares conta com mais de 3 mil alunos e cerca de 480 servidores efetivos. Como o campus nunca ficou pronto, estudantes e funcionários precisam se deslocar por diferentes pontos da cidade, já que as salas de aula e os escritórios administrativos funcionam em 11 pontos distintos do município. A falta de estrutura gera um gasto de cerca de 8 milhões de reais por ano com aluguéis. Aproximadamente 63 milhões de reais já foram investidos na construção do campus, que nunca ficou pronto. O diretor-geral da UFJF em Valadares explica que para que as obras sejam retomadas e concluídas, é necessário a instalação de uma infraestrutura básica na área da universidade. Ele explica ainda que já há recursos disponíveis para a retomada das obras. Hoje nós não temos a perspectiva ainda de retomada dessas obras por falta de orçamento, mas mesmo com orçamento existe uma demanda real de infraestrutura urbanística até a região. É mais do que necessário que se tenha uma estrada com acesso e que no futuro a prefeitura disponibilize transporte público para que as pessoas possam frequentar o local. Mas também é necessário a disponibilidade energética, de energia elétrica, água e esgoto. Isso de forma a complementar a nossa demanda por orçamento para a retomada das obras. Existe uma estimativa feita pela nossa equipe técnica por volta de 140, 150 milhões de reais. Isso para que nós tenhamos condições de implantar a nossa sede administrativa e alguns cursos no local. Atualmente, a UFJF oferece todos os anos 800 vagas de graduação e 40 de pós-graduação. O número de vagas poderia ser ampliado se a sede própria da instituição já estivesse pronta. Enquanto isso, permanece a expectativa para o fim da novela envolvendo a construção do sonhado campus avançado em Governador Valadares. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por meio do Departamento de Estradas e Ações Distritais, informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar a informação e tomar as medidas cabíveis. Em relação ao campus Miura, a CEMIG já repassou todas as informações necessárias que foram solicitadas pela Universidade, que ficou de analisar internamente o assunto e, caso necessário, retomará as conversas com a companhia. As Águas de Valadares informa que, em levantamento realizado, apurou que a UFJF procurou o SAAI no passado e recebeu a viabilidade com as condicionantes. Portanto, compete ao empreendedor dar sequência ao processo. As Águas de Valadares destacam que se coloca à disposição para eventual negociação e reforça que se mantém à disposição da população por meio de todos os seus canais oficiais de comunicação.